Olá pessoal galera, tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo no The Free Fire E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar acessando a loja misteriosa, a loja do desconto que está para chegar aqui para a gente Só que eu estou aqui no outro servidor, aqui no servidor Latam, para estar trazendo aqui para vocês A gente está vendo aí o que vem de novidade nessa loja aí, a se basear pela loja Latam Porque aqui no Latam, mano, já chegou coisas diferentes Vamos começar vendo aqui já os giros royales, o que veio de diferente aqui para eles, né? Então você já deixa aquele likezão aí para fortalecer o vídeo, se você curte aí vídeos assim, mano, vamos lá No diamante royale para eles está esta skin aqui, que já veio para a gente, que é a caçadora de dragão Ela veio gratuita no evento, e aqui para eles está ela, mano Além que no arma royale deles também tem a SVD seguidores da luz, né? Coisa que no nosso servidor não está essa skin, a gente está com a skin da MAC 10 E aqui neles, eles estão com essa aqui Que é muito bonita, mano, por sinal, bacana essa skin, né? E também aqui no diamante... Deixa eu girar aqui, mano, será que vai que eu pego, né? É meio difícil com o ticket, mas não custa tentar, né? Não peguei não Vamos dar ok aqui No diamante royale deles, como eu falei, está essa aqui No ouro royale, estamos iguais É a mesma coisa Será que eu consigo pegar aqui com um girosinho aqui? Deixa eu ver o meu look da volta Pega não Deixa eu deixar que eu não vou acabar meus ouros todos No diamante royale, na roleta mágica deles está esse aqui Tá? Na roleta Na roleta deles tem essa skin aqui Que é a skin Que para a gente já veio há muito tempo E ela está, acho que, no nível, acho que no cubo, né? Vamos ver o que mais Então, na loja aqui Vamos entrar aqui, ó Para eles, chegou Olha aqui, novidades A loja misteriosa, tá? E para a gente, essa loja misteriosa Deve estar chegando aí na sexta-feira, tá? Sexta-feira deve estar chegando E vamos ver o que tem de novidade aqui, né? Vamos aqui, esconder o desconto Para parar Deu 89%, mas não vou comprar nada aqui Eu quase não jogo nesse evento Aqui chegou para eles, ó A skin masculina, né? Essa skin aqui Que é a skin assassino script E para a gente, está em outro evento, né? Mas para eles, veio aqui Então, nem sempre a gente pode comparar A premiação dos eventos da gringa com o nosso Porque é diferenciado Já teve um tempo que era igual Mas agora não Agora já está diferenciado Aqui no prêmio principal, secundário Está aqui o emoji Mas você pode trocar também, ó Com ele aqui para o primário, né? Como se fosse o primeiro Além deles, tem outras coisas aqui, tá? Vamos ver que tem esse emote Esse emote é bacana, mano? Solta o buraco E aqui dentro A gente tem mais premiações, tá? Tem isso aqui De diamante Arma royale É incubadora Projeto caissara Tem muita coisa Top aqui, mano Vamos mudar aqui de novo Quando você muda ali Muda aqui também As premiações aqui de dentro Mas aqui não tem o principal, né, mano? Que eu passe com desconto Que muita gente espera Essa aqui é a premiação Provavelmente deve chegar aí Na sexta-feira para a gente E provavelmente também vem Com outras premiações aqui dentro Incluindo essas duas aqui, tá? Essas duas aqui eu acho que não vem É porque para a gente já vem Em outros eventos, cara Também tem aqui, ó Na academia deles Vou mostrar aqui para vocês Aqui como é que está Está diferenciado, mano A nossa está bem diferente Aqui temos aqui A premiação, né? Caixa aleatória Certo? Que é igual a nossa Aqui na segunda Aqui nós temos Ticket ouro Aqui vai ter Ticket de arma royale E aqui Caixa de loot Aqui nesse ponto Está bem parecido com o nosso, né? Aqui no Creed of Fire Teria aquele evento diário lá Igual o nosso Você vai pegando os tokens Aqui Deixa eu ver a premiação Que está aqui dentro Você está parecida com a nossa Vamos aqui, ó Na primeira aqui Que é o grifo Vai ter aqui Essas paradinhas aqui E na secundária Que não dá de ver Até aqui, ó Vai ser o banner Aqui Ticket de ouro Aqui estamos a música Aqui tem cartão de sala E Ticket de arma royale E aqui está a skin feminina Igual a nossa que veio, né? Viu para cá E aqui no principal Tem a caixa Que vem Ticket de diamante Esse ponto Aqui está parecido com o nosso Vamos dizer igual, né? Está bem parecido As missões da patrulha de área Está igual a nossa Academia Irmandade Vamos ver o que tem aqui Na Academia Irmandade Ah, é aquele que nós vimos A loja da Irmandade Que seria a loja misteriosa, né? A loja da Irmandade É, mano Então o principal mesmo Vai ser essa Loja misteriosa Que está para chegar Para a gente Vamos ver aqui O que tem mais aqui Diferente Ceta WM suporte Esse evento aqui Onde está esse evento Da WM deles Está diferenciado Também está em outro evento Está em outro evento Aqui a WM deles Eu vendo esse evento aqui Não deixa de ser roubado Porque você vai ter que Esse aqui você consegue O que você vai ganhando aqui Você consegue trocar Depois, parece, ó Temos aqui essa premiação Aqui dentro do bolso de prêmio Galera, eu estou meio perdido aqui, mano Porque faz um tempinho, velho Que eu não entro nessa loja aqui, velho Mas eu vou mostrar aqui para vocês Vocês vão vendo aí Pause o vídeo Para vocês verem certinho O que tem O que não tem Olha aí, ó Tem eventos aqui Que está até piscando aqui Tem a roleta mágica Tem essa aqui Que foi de graça Você pega aqui, ó Inicia a sessão E para pegar ela definitiva É só andar dois mil metros Para ganhar essa prancha Missão diária Aqui, ó Para causar 200 de dano Você ganha uma caixa dessa Vai vir os tickets Aqui a troca Do... Parará, parará Giro extra garantido É para trocar também Já vou trocar Quero armar o Yali Pronto, mano Acho que é essa Que são as novidades daqui Que tem nesse servidor E no nosso hoje Vale lembrar que no nosso servidor Hoje também chegou O evento novo Tá? Já vou estar entrando aqui Para mostrar para vocês Que chegou o evento novo Aqui no nosso Deixa eu só virar aqui O arma roiália Para ver se o vai Que eu consigo pegar aqui Já para a gente ver Essa skin equipada Não, não peguei Ele foi outra Bem, vamos entrar aqui No nosso servidor Agora Para a gente ver O que veio lá De novidade Que foi Cara, veio um negócio ali Deixa eu só entrar aqui Para a gente ver Já deixa o like aí Galerinha E... Estou gravando esse vídeo Pela parte da manhã Trazendo aqui para vocês Então aqui No nosso Chegou Códigos quentes Que vai de hoje Até o dia 15 Neste evento De código quente Que começa A partir de 9 diamantes 9 e 79 10 tentativa Mas hoje No seu primeiro giro Você vai ganhar um desconto De 44% Eu ganhei aqui E 40 aqui Onde ficou por 5 dimas E aqui por 47 Neste evento aqui A skin principal É o conjunto Caçador de dragões Aí tem a tiradeira Serpente de ouro Tem a katana Dia dos mortos Tem o emote Chega junto Também aqui O conjunto astro pop E aqui O que a galera gosta Bastante Estava esperando Ansioso para chegar O conjunto saqueadora Que é onde vem A pantufinha Feminina Aquela pantufinha Do macaquinho Feminina Aqui a gente tem O conjunto skatista Conjunto lupina Que é aquela Do lobozinho Lá feminino Bem bacana Tem aqui O taque embaixo Do cósmico A parede gel Feito Cai dentro O emote Que é o do Emotezinho Bem bacana Tem aqui Outra mochila Mochila simples 10 tickets Arma royale 3 tickets Arma royale 1 ticket Normal 10 tickets Diamante 3 e 1 Também Tem também aqui Um personagem Luqueta Tem skin do carro Corrida suave E uma caixa Duas caixas Do pacote Calças do sucesso E girando 35 vezes Vai poder escolher Aqui Uma dessas Desses prêmios Aqui Pode ser A tiradeira Serpente de ouro Ou a katana Dia dos mortos Tá bacana Tá legal Aqui você ganhando Já vai direto Para o seu cofre Não tem como Não tem como Você trocar Os prêmios Ganhados Daqui Por outra Tentativa De giro E também Cara Queria informar Para vocês Que hoje Hoje Vem aqui Cadê Onde é Que eu vi Aqui Hoje Termina o desconto 2x7 Então se você ainda Não virou Esse evento Aqui também Hoje é o último dia Para você estar Tentando aqui O último dia Eu já tentei Aqui Eu peguei quase tudo Que eu queria Coleada Coleada Não acho Que eu já tenho Isso eu queria Era skin mesmo Mas não consegui Pegar Porque agora É 399 Velho Aí Complicou Aí Eita Soninho Gostoso Desconto Dos sexos E a loja Do desejo Também Termina Hoje A loja Do desejo Brasileira Que chegou Também Termina Hoje Esse evento É possível Que venha Outro Para cá Com mais Skin Para galera Aqui Eu também Tentei Só peguei Essa skin Feminina Eu queria Pegar Aqui No caso As Mas Não Deu Fazer O que Né Mas É isso Galerinha Vai Deixando O like Para Fortalecer No vídeo Se inscreve Se não For inscrito Comenta Para eu Estar Mandando Salve Para você Nos próximos Vídeos Belezinha Eu vou Ficando Por aqui Eu sou Uma Post Para que Vocês Tenham Curtido O Vídeo Fiquem Todos Com Deus E Eu fui